Lá do outro lado do arvoreiro Vive o meu amor escondido Um passarinho contou Lá do outro lado do arvoreiro Vive o meu amor escondido Um passarinho contou Vou assabiar Vai encontrar Meu bem querer Vá lá dizer Meu bem te vi Longe daqui Sou curió Cantando o sol Irapuru Do pajéu Sem um xodó Nunca afundou Volta pra aqui Meu colibril Lembra do fubá Do gravata Do cangerê Do pererê Do jabuti Do guarani Do bororó Do bocotó Do meu balu Do abazô Do marajó Do tororó Jamais te vi O meu colibril Lembra do cajá Do gutiá Do aguapé Pé Pé de café Da juriti Do açaí Do abricó De moçoró Do inhambu Manda caro Do pão de nó Nó de giló Volta pra aqui Meu bem te vi Vou assabiar Vai encontrar Meu bem querer Vá lá dizer Meu bem te vi Longe daqui Sou curioso Cantando o sol Irapuru Do pajéu Sem um xodó Nunca afundou Volta pra aqui Eu vou lhe ver Pra você me guardar Lá do lado Do afloreto Vive o meu amor Escondido Um passarinho Com cor Contou Lá do outro lado Do afloreto Vive o meu amor Escondido Passarinho Contou Surrog追 Do afloreto Do afloreto Comor Do afloreto Comor